Olá pessoal, sou Juliana Vasconcelos e eu Eliane Elisa e estamos aqui hoje com vocês para mais um programa Conectados com a Escola. E na programação de hoje teremos o Conectando Talentos, Conectados com a Formação, Conectados com a Cultura e Conectados com a Comunidade. Estamos passando por um período em que precisamos cuidar da nossa saúde física e emocional. Temos muitos profissionais que são acometidos por problemas de saúde e são readaptados em seu ambiente de trabalho. E esses profissionais muitas vezes se sentem angustiados com a nova função. E até mesmo despreparados e desmotivados. E você, como se sentiria? No Conectando Talentos de hoje vamos conhecer um exemplo de superação, amor ao trabalho e amor ao próximo. O nome dela é Renata Camargo. Oi, ou como eu digo nos meus vídeos, oi, oi, oi pra você de casa. Me convidaram pra vir falar um pouco sobre o meu trabalho. Mas, como eu sou contadora de histórias, antes de tudo, pra iniciar, eu sempre gosto de começar com uma história. Então, vamos lá? Vamos ouvir? Vem ouvir uma história comigo que você vai entender o porquê. Eu vou te contar uma história agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. A história que eu vou contar hoje é uma história que eu uso um recurso, um recurso criativo. Você é criativo? Vai ter que ser. O que eu vou usar? Está na minha mala. Isso aqui. O que é isso aqui? Não, não estou ouvindo, gente. O que é isso aqui? Ah, um monte de retalho? Ué, pano, cordão. Mas, e se eu fizer assim e colocar na minha cintura? Vira uma saia, né? E se eu fizer assim e colocar no meu pescoço? Um cachecol, não é? E se eu fizer assim e colocar na minha cabeça? Uma peruca maluca? Também. E se eu fizer assim? Um cachorro feucudo. E se eu fizer assim? Um bebê. Então, isso aqui pode ser um monte de coisa, dependendo da sua criatividade. Então, vamos começar com isso aqui? Era uma vez uma família que vivia num vilarejo, bem nos cafundós de Minas. Uma família grande. Era uma família bem grande. Os pais já tinham sete filhos. Isso, sete filhos. E a mãe estava esperando mais um. O pai, quando ficou sabendo que teria mais uma criança, ficou desesperado. Não porque estava preocupado em alimentar, em estudar. Não. Não. Nessa época, ninguém ligava muito. Então, era mais fácil. Por quê? Pobre. Era uma família pobre. Pobre. Se tivesse farinha, alimentava todo mundo. Farinha. É, farinha. Seca que está molhado, aumento que está pouco, engrossa que está ralo. Então, não tinha problema. Era só comprar mais farinha, que farinha é barato. O pai estava preocupado. Por quê? Quando se é pobre, o que você deixa de herança para o seu filho é a educação e o seu nome. Uhum. Ele estava preocupado com o nome da criança. Sabe por quê? Ele já tinha gasto toda a sua criatividade nos outros sete. Escolher sete nomes é difícil, não é? Imagina. Mamãe deve ter custado escolher o seu nome. Imagina escolher o nome de sete. Agora, oito. Mas a esposa, muito sábia, calma e tranquila, deixou passar. Calma, bem. Calma. Tudo se ajeita. E foi passando a sua gravidez tranquila, tranquila, até que nasceu a criança. Ih, ih. A mãe, quando viu aquele bebezinho, pegou ela no colo, era uma menina, olhou para ela e achou ela a coisa mais... Responde daí. A coisa mais, mais linda. Não. Feia. Era uma menina feia, gente. Uma menina muito branca, transparente, muito magra. Sabe? Estranha. Não era uma menina bonitinha. Mas mãe. É mãe, né? Mas a mãe olhou bem, olhou, olhou e... Ah, até que ela é ajeitadinha. Até que é ajeitadinha. Então a mãe começou a achar a menina até bonitinha. E o pai chegou desesperado. Que nome eu dou para essa menina? Ah, meu Deus. Que nome eu dou para essa menina? A mãe também não sabia. Mas resolveu sair perguntando. Então ela saiu pelo vilarejo, com a menina no colo, e perguntava para ela... Oi, que nome você acha que eu dou para essa criança? Hã? Margarida. Nome de flor. Bonita. Mas não combina, não. Então ela perguntava para outra pessoa. Oi, que nome eu dou para minha filha? Olha só. A pessoa olhava para a menina e perguntava... Hum, diferente. Que nome eu dou? Ana. Ah, Ana, sim. Bonita, bonito. Mas não combina, não. E assim ela fez. A mãe andou para todo lado, com a recém-nascida no colo, procurando alguém para dar um nome para a menina. Acontece que ninguém dava um nome que combinasse com a sua filha. Agora, ajeitadinha. Então ela resolveu perguntar para a pessoa que ela achava a pessoa mais inteligente do planeta. Ela resolveu perguntar para uma professora. Professora inteligente, tá? Então ela resolveu perguntar para uma professora. E tinha uma professora que morava no vilarejo. Então ela foi até a casa da professora e ó... A professora abriu a porta e... Oi, não, professora. Tá bom. Aqui eu vi toda a minha filha. Ela olhou para a filha. Uh... Ela tá pronta. Oi? Não, 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 não. Ajeitadinha. Eu falei. Ela ajeitadinha, né? Mas aqui, não, professora. Eu precisava de um nome. Um nome que combinasse com a minha menina. Sabe? A menina boa. Que menina bonitinha. Sabe? Vai ser uma menina boa. Sabe o nome bom. A professora olhou. Pensou. Pensou. Já sei. Ela vai se chamar... Renascida. A mãe amou o nome. Ai, que nome bonito. Renascida. Combina. Mas por que a senhora teve essa ideia boa? A professora... Quem sabe ela nasce mais bonita. Não, achei o nome bonito. Ai, é mesmo. Bonito esse nome. Então, a menina ficou sendo chamada Renascida. E a mãe toda contente deu um nome lindo pra filha. Mas toda criança cresce. E a Renascida cresceu muito rápido. Cresceu. Cresceu. E quando ela fez cinco anos... Lembra que ela era um bebezinho feio? Lembra? Mas quando ela fez cinco anos... Ela ficou... Responde de casa, gente. Ela ficou... Bonita. Não. É uma história verdadeira. Ela continuou feinha. Era uma menina de cinco anos feinha. Existe, gente. É difícil, mas existe. Renascida é uma história real, gente. Por favor. Só que ela cresceu. 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 E a Renascida... Virou uma adulta. Então, ela ficou grande, sabe? E aí, quando ela cresceu... Eu lembro que ela era um bebezinho feio. Uma criança feia. Mas quando ela virou uma mulher... Ela ficou... Não. Nem feia, nem bonita. Ela conheceu uns procedimentos aí, uns produtos. Não existe mulher feia. Existe mulher que não se cuida. Ou não é? Usa que é produto. Então, o que é que acontece? Ela cresceu tanto e se cuidou. E deu uma melhoradinha. Não ficou linda, mas também não ficou feia. Mas a Renascida, quando virou adulta, descobriu que ela tinha vários dons. Ela sabia pintar, ela sabia desenhar. Tudo que pegava, ela fazia. E ela adorava trabalhar. Então, a Renascida foi procurar um trabalho. Não bem escolheu onde queria, mas foi trabalhar onde que dava. Então, ela começou a trabalhar em uma fábrica. Trabalhava, gente. Trabalhava. Varria. Limpava as coisas. Trabalhava muito. Trabalhava, trabalhava. Era feliz, mas faltava alguma coisa. Até que ela resolveu mudar de trabalho. Então, ela foi trabalhar em um escritório. Ela trabalhava arrumada, ar-condicionado. Trabalhava mais elegante. Trabalhava muito. Muito, muito, muito. Era feliz, mas faltava alguma coisa. Até que ela resolveu, trabalhou em vários lugares. Ela resolveu estudar. E aí, ela foi estudar para ser a coisa que sua mãe mais amava. Ela estudou e se tornou uma professora. E ela passou no concurso e foi trabalhar em uma escola pública, perto de sua cidade. Então, ela trabalhava muito. Era feliz. Mas faltava alguma coisa. Mas, como toda história tem seus altos e baixos para ser interessante, acontece que a nossa querida renascida ficou doente. Muito doente. Renascida ficou entre a vida e a morte. Vários dias no hospital. Muito ruim mesmo. Mas, como diz o seu nome, renascida renasceu. E ela conseguiu se curar. Só que, quando ela foi voltar para trabalhar, ela não podia mais ficar na sala de aula com seus alunos. Ela teve que ir para outro lugar. Ela teve que ir trabalhar na biblioteca. Hum, renascida não gostou. Biblioteca? Mas, ninguém vai lá. Eu vou ficar à toa. Eu adoro trabalhar. Eu estou acostumada com o meu trabalho. Eu não sei fazer isso. Mas, a renascida estudou. Aprendeu. Perguntou. E chegou lá. Era um lugar sem graça. Vazio. Então, ela resolveu mudar o lugar. E limpou a biblioteca. Jogou coisa fora. Muita coisa que estava. Conseguiu doações. E limpou. E limpou. Transformou a biblioteca em um lugar lindo. Ela pintou parede. Usou os seus dons para deixar a biblioteca bem bonita. Então, ela aprendeu a contar a história. E as crianças começaram a ir à biblioteca. E ela foi contando, e foi contando, e foi contando. E as crianças começaram a gostar de ler. Gostaram de ficar naquele lugar. Gostaram da energia, da alegria e da leitura. E a renascida se viu, quando olhou para o lado, estava cheia de gente. Gente que gostava do seu trabalho. Gente que mudou sua vida por causa do seu trabalho. Então, a renascida um dia percebeu que ela era feliz. E que hoje, não lhe falta mais nada. Renascida é o significado do meu nome. Eu me chamo Renata. Essa história é minha. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram da história? Então, como eu disse, essa história é a minha história. Sou Renata Camargos. Sou contadora de histórias. Trabalho, sou funcionária pública. Trabalho na Escola João Severino de Azevedo. Hoje, eu trabalho na Biblioteca Municipal da Escola João Severino de Azevedo. Onde a gente faz vários projetos. Entre ele e o Projeto das Estrelas. Projeto criado por mim, abraçado pela escola e pelos meus colegas. E por várias escolas aqui de Divinópolis. Entre elas, uma que eu consigo lembrar agora, o Lauro Pifânio. E hoje, sou contadora de histórias. Além de várias outras coisas que eu faço, ainda sou contadora de histórias. e desenvolvedora do canal de contação e de reinvenção Reinventa Renata. Eu sempre trabalhei muito, mais de um emprego. Sempre, já tive quatro. Não sei como, mas quatro. Então, eu trabalhava meia horário em um, a noite no outro. Uns dias das semanas em um, uns dias das semanas em outro. E durante esse período, depois, eu passei no concurso. E fui trabalhar como professora. Gostava muito do que eu fazia. E quando eu entrei na rede municipal, logo que eu entrei pra trabalhar com os pequenos, eu fiquei doente. Tive um problema muito grave de saúde. E fiquei internada durante o CTI, durante cinco dias, muitos dias. Ficou realmente desenganada. Mas, me curei. E a partir daí, eu fui trabalhar na biblioteca. E eu sempre gostei de arte. Sempre gostei de pintar. Sempre gostei de desenhar. Eu sempre fui muito atrevida pra me apresentar. E, às vezes, eu não tinha tempo pra isso. E não sabia onde colocar isso no meu dia a dia. Mas, era uma coisa que sempre esteve dentro de mim. O artista sempre esteve dentro de mim. E, quando eu me vi na biblioteca, um lugar realmente esquecido, na maioria das escolas. Então, eu me vi, eu poderia ter desanimado, ficado assim. Ah, mas eu tô aqui, né? Eu tô doente, coitada de mim. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vou ficar aqui, recebendo meu salário. E, quieta, parada, nesse lugar, nesse campo. Não foi o que eu quis fazer. Muito pelo contrário. Eu vi essa mudança como uma chance. Como um presente. Todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço, querem ajudar alguém, querem fazer um trabalho filantrópico. E eu me encontrei num lugar onde eu posso fazer o bem. E onde eu posso usar os meus dons. Eu gosto de desenhar. Então, quando eu cheguei na biblioteca, eu fui transformar essa biblioteca. Fui aprender a contar história. Já que eu tô ali na biblioteca, eu tenho que aprender. Fiz curso na Secretaria Municipal, na Biblioteca Talimba Lago. Eles deram curso pra gente na Secretaria, na Prefeitura. Mas aí eu fiz um curso de contação de história. Eu adoro essa história. Foi o primeiro curso que eu fiz. Foi com a Erika Pontes. Então, esse... Depois eu fiz com a minha Bedrão, uma oficina. Não tem pouca coisa, mas fiz. Então, eu sempre tô me reinventando. E o que que acontece? Quando eu fui fazer esse curso com a Erika Pontes, ela pediu pra gente chegar e levar... Até aqui. Levar alguma coisa. E eu acabei levando um apito. Eu levei um apito. E eu levei um apito de madeira. Ela falou, escreve alguma história sobre esse objeto. Cada um levou uma coisa. Uma xícara, tinha um monte de coisa. Eu escrevi a história. Quando terminou, ela falou assim, eu quero que vocês venham contar essa história. Então, eu fui contar a história do apito. Eu terminei de contar a história. Ela estava chorando e várias pessoas emocionadas. Fiquei assustada. Eu não achei que essa história teria esse poder. E vim embora com isso na cabeça. Cheguei em casa. Meu marido tava em casa. Eu cheguei pra ele e falei, Peraí, contei uma história tão simples que eles se emocionaram de uma tal maneira que eu fiquei assustada. Ele falou assim, qual a história? Me conta. Eu contei. Quando eu terminei a história, ele tava chorando. E eu me assustei, porque ele é muito forte. E eu que sou chorando. Achei estranho. Então, ele falou, eu senti o cheiro do meu avô. Aí, eu parei e pensei. Eu falei assim, que poder que eu tenho. Eu tenho esse poder. Eu sei contar histórias. Eu achei que eu não sabia. Então, eu sei contar. Eu sei passar essa emoção. Então, a partir daí, eu comecei, além de mudar a biblioteca, eu comecei a contar histórias. E eu contando pros meus alunos, público principalmente adolescente, que é o mais complicado, eu me desenvolvi bem com eles. Os pequenos, nem se fala que eles estão com o coração aberto. E hoje, a nossa biblioteca é referência aqui em Divinópolis. E já fomos convidados pra expor esse trabalho. Várias escolas usam o nosso projeto, que é um projeto que eu criei também, que chama Projeto das Estrelas. Então, nós já temos, então sim, pra valorizar o leitor. E hoje, eu sou contadora de histórias. Histórias profissional. Conto histórias em Mariana. Já contei em Mariana. Já contei em Ouro Preto, Belo Horizonte. Matosinhos. E agora, eu já tenho mais alguns convites pra contar fora. Agora, eu já vou começar a ensinar. Algumas pessoas estão pedindo oficinas de contação de histórias, porque eu tô sempre estudando, sempre aprendendo. Aprendo com vários mestres, que tem aqui em Minas e no Brasil. E eu gosto, como eu disse, eu criei meu canal, que chama Reinventa Renata. E lá eu coloco as minhas histórias, pra crianças, para adolescentes, para pais, para mães, para professores, que são muitos. E tá indo muito bem, Reinventa Renata, no YouTube. E lá eu coloco também algumas ideias, que eu estou sempre me reinventando. Então, as coisas que acontecem na minha vida, que eu me reinvento, eu também faço teatro, faço alguns trabalhos de atriz. Então, eu coloco ali. E várias coisas que eu estou sempre produzindo. Então, eu tirei, eu não gosto de falar que eu peguei um limão e fiz uma limonada. Eu gosto de falar que eu peguei um limão e fiz um mousse de limão. Que hoje, realmente, eu sou muito feliz com o que eu faço. Quero fazer isso pra toda a vida. Eu fico encantada com a história. Ela consegue tocar as pessoas. Eu não digo só criança. Eu digo adulto, mãe, pai, dependendo do momento que você está. E através disso, às vezes a gente pensa que não vai tirar nada de bom de uma situação ruim. essa situação da pandemia, por exemplo, está saindo muito sofrimento, muita dor, muita gente morrendo, é muito triste. Mas a gente tem que tirar algo de positivo, não dessa doença, mas do confinamento, dessa nova realidade. Está mais difícil? Sim. Pra nós, principalmente, que eu dependo muito do contato. É muito melhor quando eu tenho alguém perto de mim. Contar a história com a aproximação. Então, é diferente. E hoje, graças a Deus, nós estamos indo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, no meu canal eu tenho várias histórias, inclusive essa da Renascida. A história do Apito se tornou um texto, que será um livro, que se chama Saudade, mas vai ser agora. E tenho outras, então eu tenho outros projetos pra sair agora, alguns foram adiados, mas vários estão aí. E tudo por causa disso. De uma coisa ruim, que eu tirei uma coisa boa. Então, aguardem que nós vamos ter novidade, não demora muito. Espero encontrar vocês. Fiquem bem, se cuidem, grande abraço. Tchau. Tchau. Conheceremos agora o talento musical de Maria Desirê e Maria Aimê. Elas são alunas da Escola Estadual Joaquim Nabucco e filhas da servidora da Secretaria Municipal de Educação Regina Alcântara. Vamos apreciar esse deleite musical. Olá, meu nome é Maria Desirê, eu tenho 16 anos. E uma das minhas maiores inspirações na área da música é a Eta James e eu gosto muito de jazz, muito de soul, muito de black music. Eu gosto também muito de hip-hop, denotórios, Tupac. Meu nome é Maria Aimê, eu tenho 17 anos e também gosto bastante de música, black music, R&B, soul, são meus estilos favoritos, MPB também gosto bastante. E nós duas, nós praticamos piano, fazemos aula de piano e aula de violão e gostamos muito de cantar. Alô, alô Marciano, aqui quem fala é da terra, e pra variar, estamos em guerra, você não imagina loucura, o ser humano tá na maior mistura, por quê? Tá cada vez mais Down, down, down do rai, to startin', down, down, down do rai, to startin', down, down, down do rai, to startin', down, down, down. Alô, alô Marciano, Acredita virando zona, cada um por si, todo mundo na lona, e lá se foi a monomia, tem muito rei, aí pedindo alforia, porque tá cada vez mais, oh, não vai gostar, oh, down, down, down do rai, to startin', down, down, down do rai, oda irá dei, down, down, down do rai, to startin', down, down, down. Alô, alô, marciano A coisa tá ficando ruta É muita patrulha, muita bagunça E o muro começou a pichar Tem sempre um ai, atolá pra atolá Alá, tá cada vez mais alto Alô, 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 al Alô, alô, mas tirando Ai, que quem falar é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano vai na merda piscina Porque a cada vez nós Oh, do raio social Oh, do raio social Oh, do raio social Oh, do raio social É oص Tchau, tchau. Música No Conectados com a formação de hoje, Roxane Rojo, da Unicamp, nos traz algumas reflexões sobre a pedagogia dos multiletramentos e como a escola pode incorporar as ferramentas e recursos digitais em sua proposta pedagógica. De forma interdisciplinar, essa pedagogia considera a multiplicidade de culturas e de gêneros textuais, inclusive os digitais. E a necessidade de multiletramentos. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Música Estamos aqui com a professora Roxane Rojo, conversando sobre multiletramentos e sobre a pedagogia dos multiletramentos. Roxane, nós gostaríamos de saber agora como a escola pode incorporar o trabalho com os multiletramentos no seu cotidiano. Bem, Cris, eu acho que há dois aspectos que a gente tem que pensar e que se desdobram em muitos outros. Um aspecto é a questão do currículo, de como é que eu junto um currículo que foi forjado para o letramento da letra, leitura e produção de textos escritos, com esse novo funcionamento dos letramentos, sobretudo nos dispositivos digitais, né, que é um funcionamento que implica que se trabalhe os multiletramentos também, né. Então eu teria que repensar a questão do currículo, tanto na direção de como é que eu junto as culturas locais do alunado, daqueles meus alunos com a cultura valorizada que a escola quer abordar, né, e como é que eu junto também a questão da leitura e da produção, sobretudo, né, das diferentes linguagens, né, nos textos que circulam, por exemplo, em ambientes digitais, mas também na televisão, etc. Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor americano, lá de Palo Alto, que é o Leme, que é um senhorzinho já, já está aposentado, e ele pesquisa, sobretudo, ensino de ciências, né, em novas tecnologias. E ele fala o seguinte, ele fala, Tanto faz se a mídia é voz ou vídeo, diagrama ou texto. O que importa é saber como criar a significação da maneira como os nativos, né, como os alunos que já mexem com isso, editam vídeo, produzem bits para fazer raps, etc., o fazem, né. Então, quer dizer, eu tenho novas ferramentas de leitura e produção, que eu teria que estar explorando. E, portanto, eu teria que ter tecnologia em sala de aula, um currículo revisitado e tudo mais. Mas isso é muito ambicioso e é, digamos, um projeto escrevendo o futuro, né. Agora, a segunda questão é a questão de que isso também implica mudança, não só no currículo, no material didático, nos dispositivos, mas também numa pedagogia, né. Não é possível fazer isso de maneira transmissiva, né. Até porque, muitas vezes, os alunos sabem mais disso do que o professor, que não tem a menor importância. Disso que eu digo é do uso da ferramenta, do dispositivo, da produção, né. Quando o grupo de Nova Londres, né, esses autores que falam sobre multiletramento e sobre pedagogia dos multiletramentos, fala da pedagogia, eles propõem, propunham, né, porque depois eles tiveram muita reação da pedagogia mais tradicional nos Estados Unidos e deram uma bela recuada. Mas propunham, lá em 2000, um diagrama, né, pra dizer as coisas que entravam na pedagogia dos multiletramentos. Esse diagrama é um quadradinho aqui, que eu acabei de abrir, e que ele tem quatro quadrantes, tá. Que um pouco, que claro que se interpenetram, tem um símbolo no meio pra mostrar que eles se interpenetram, mas que são requisitos, né. O quadrante aqui em cima é o usuário funcional, ou seja, eu tenho que saber operar o dispositivo e os seus programas e apps. Isso é o requisito mínimo. Além disso, é preciso que ele seja criador de sentidos, produtor, portanto, mais do que consumidor, criador de sentidos. Pra ser criador de sentidos, ele precisa ser leitor crítico ou analista crítico. Ele precisa analisar criticamente, ler criticamente aquelas coisas que estão disponíveis no digital, né. Pra daí ser criador de sentido e com isso, sentidos que transformem, sentidos modificados, né. É um pouco o nada se cria, tudo se transforma, né. Que é a ideia do remix. Criar a partir do que os outros já fizeram, né. É uma pedagogia completamente diferente que a gente ainda não experimentou. Tá começando a experimentar. Ou seja, essa pedagogia mais clássica, né, onde o professor é detentor do conhecimento e o aluno é receptor, ela muda muito, né. A ideia é que todos os professores e alunos trabalhem colaborativamente em pedagogias de projeto, né. Que tendem a ser interdisciplinares, né. Eu não vou poder mais ficar dentro daquele objeto exclusivo de língua portuguesa, né. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Que isso que você está dizendo combina com uma pedagogia de projetos. De projetos. E em geral, interdisciplinares. Claro que não transdisciplinares envolvendo todas as disciplinas, né. Mas eu posso estar trabalhando com uma ou outra história, geografia. Por exemplo, quando entra um mapa, um mapa interativo, ou um Google Maps, né. Na discussão, eu estou trabalhando forçosamente com matemática e geografia junto, né. Então, interdisciplinar e projetos que têm um objeto muito claro no que diz respeito tanto a tecnologia quanto a leitura escrita, gênero, etc. E por falar nessa questão dos projetos, a gente também fala muito na escola sobre o aluno ser proficiente em leitura e escrita. Mas uma outra questão se coloca agora, que é como ele é ser proficiente na leitura e na produção desses gêneros que estão aí no ambiente digital. O que a escola pode fazer sobre isso? É, então, eu acho que o grande perigo aí é a escola pensar o digital como um tablet de PDFs de escrita, né. Então, basta eu ter o dispositivo lá que eu vou botar coisas sobretudo escritas e continuar trabalhando, né, com os descritores de leitura escrita para o letramento da letra. Não é disso que eu estou falando aqui, né. Inclusive, a pergunta é um pouco, brincando com vocês, Deus e sua época. Porque quando você diz como ser proficiente nos gêneros do ambiente digital, a pergunta é justamente quais, né, porque meu nome é Legião. Então, vocês vão ter desde meme e gif, que estão circulando aí no Facebook e nas redes sociais, que são também ambientes digitais para circulação de gêneros, né. Como se comportar em Facebook, por exemplo, em rede de mídia. Como se promover e ganhar dinheiro em rede de mídia, que é profissão hoje em dia, né, por exemplo, no YouTube. Enfim, são letramentos muito variados, né, como produzir um remix, um AMV, um Photoshop, uma arte digital, um poema visual, um cyberpoema, enfim. Os gêneros são Legião. E a questão é, cada um deles vai envolver, não vou falar em capacidade, não vou falar em competência, não vou falar em alfabetismo, não vou falar em habilidade, né. Vai envolver práticas e procedimentos técnicos, funcionais, específicos, né. Quando eu brinco, é Deus e sua época, é Deus e sua época, porque é o que a gente está estudando agora. Quando o Lemke diz, o que importa é saber como os nativos o fazem, né, como é que o MC Bin Laden faz seus raps, como é que um remixer como o Tim Buffon faz seus remixes, etc. Eu vou ter que ver mesmo como é que isso é produzido, sobretudo, né, para poder ser um leitor crítico daquela produção, né. E é isso que a gente está estudando, né. A gente tem, no meu grupo de estudo, que é eu e meus alunos, basicamente, a moçada, né, porque sem a moçada a gente não conhece o que eu falei. O professor não transmita, eles é que me ensinam, né, não sou eu que ensino a eles. A gente trabalha colaborativamente na produção de material e na reflexão. A gente tem dividido em áudio, trabalho com áudio, seja música, seja podcast, por exemplo. Vídeo, que é uma grande categoria, vai desde vídeo promocional empresarial até remixes e AMV e tal. Animação, né, design, a gente chama de design, porque pode ser animação, pode ser arte digital, pode ser photoshopping, pode ser arquitetura digital. E áudio, vidim, design, né, que a gente chama uma grande categoria que é design. Game, que é um caso à parte, né. Game pode ser um exemplo muito interessante, por exemplo, né, de trabalho e tem toda uma corrente de game learning defendendo a gamificação dentro da escola, né. Eu acho que é um dos ramos, não é o único. Por exemplo, estava lembrando de um game que foi feito com uma tribo indígena, Caxinauá, né, para fazer circular os mitos da cultura Caxinauá. De novo, a multiculturalidade. O que que aconteceu? Foi lá um rapaz de vídeo, né, de vídeo, editor de vídeo, um rapaz que era arquiteto, e eles foram fazendo o game, né, que conta, parece um pouco, a estrutura do game é parecida com o Mario Bros, né. O indizinho vai lá pulando e tal, e pegando as coisinhas e tal, mas que acaba contando o conjunto de mitos fundantes, né, dessa cultura Caxinauá. E dando visibilidade, portanto, aos Caxinauá, né. Então, o resumo da ópera é, a gente não sabe muito ainda, né, a gente tem algumas coisas, o povo de multimeio sabe de vídeo e, o povo de música sabe de áudio, mas é preciso um grande trabalho transdisciplinar dessas áreas para entender o que que acontece na geração. E os gêneros se multiplicam e aparece cada dia um novo, né. Então, como muda o tempo todo, o tempo todo tem desafio. Cada professor vai ter que refletir o que que ele gostaria de se fazer, tudo é possível, mapa interativo, linha do tempo, enfim. A gente trabalhou recentemente com algumas propostas, trabalhamos edição de vídeo, podcast, tudo isso é possível de ser feito desde os pequenininhos, né. Então, cada projeto escolar, de certa maneira, vai ter que escolher, cada projeto de professor, né, um projeto que traga benefício também para o letramento da letra, que esse deve ser um critério aí, né. Quais os gêneros do letramento da letra que eu quero trabalhar, qual esfera e que ferramentas mais se prestam a isso, né. Muito bem. Acho que você nos ensinou muito hoje. Muito obrigada. E dentre as muitas contribuições, você nos marcou o quanto esse nosso aluno agora, que sempre deveria ter sido, mas agora ele é e tem de ser protagonista. É, uma pedagogia do protagonismo. Do protagonismo. Então, queria te agradecer muitíssimo, Roxane. Eu que agradeço, mais uma vez. Manter o nosso convite sempre aberto para você conversar conosco. Eu agradeço muito o convite, você sabe que é sempre um prazer conversar com esse grupo e conversar com os professores, né, do programa, que aí eu tenho oportunidades mais raras. É sempre um prazer estar com esse programa tão pioneiro e que, acho que talvez o único programa que atinja o Brasil de maneira continental, né, quase. Obrigada a atenção de vocês também. Obrigada. Vamos conhecer agora Letícia, a indígena Caxixó, graduada em Pedagogia e diretora da Escola Estadual Indígena Caxixó, Taoca Sédia, no município de Martim Campos. O vídeo a que iremos assistir é um trecho da live sobre povos indígenas e a pandemia. Uma atividade organizada pelo curso de serviço social da UENG de Cláudio e os professores da área de ciências humanas do CETEP. Nós queremos discutir hoje a questão da história, né, dos povos indígenas e da relação que essa história, infelizmente, tem com as epidemias e com as pandemias. Nós sabemos que os povos indígenas, no ano de 1500, quando os portugueses e outros povos europeus aqui chegaram, no território que viria a se chamar Brasil, eram cerca de 8 milhões de pessoas, né, organizadas em aproximadamente mil etnias. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 300 mil indígenas organizadas em 305 etnias. Ao longo desses 520 anos, os povos indígenas estão enfrentando uma verdadeira guerra, né, sendo expulsos do seu território, sendo assassinados, sendo escravizados. E a questão da doença, a questão das epidemias, foi também uma arma utilizada pelos colonizadores contra os povos indígenas, né. Nós temos diversos surtos de varíola, de sarampo, que ao longo da história vitimizaram muitos povos indígenas e muitas vezes numa ação deliberada dos colonizadores, que colocavam roupas contaminadas próximas das aldeias, que julgavam de helicópteros brinquedos contaminados dentro das aldeias e assim por diante. E hoje os povos indígenas continuam enfrentando uma série de ameaças, né, por parte dos madeireiros, por parte dos garimpeiros e agora também com a Covid-19. Nós sabemos que a letalidade da Covid-19 entre os povos indígenas é maior do que no restante da população, né, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. A letalidade da Covid-19 entre os povos indígenas é de 8,8%, enquanto no restante da população é de 5,1%. E nós vamos ouvir agora, então, a Letícia, né, que a Letícia possa dizer um pouco aí da história dos cachichó, né, Letícia, que é uma indígena cachichó, e de como que na aldeia Capão do Zézinho eles estão hoje enfrentando, né, a Covid-19. É com você, Letícia. Então, eu vou falar um pouco da história do povo cachichó. Os primeiros registros da presença cachichó nos municípios de Pompeu e Martinho Campos, eles vêm ali mais ou menos de 1800, a partir de 1800, com a chegada da dona Joaquina e do capitão Inácio na região do Pompeu. E, nessa época, existiam milhares de indígenas cachichós que viviam no território da maneira tradicional. E como com essa chegada, com esse contato com o que a gente denomina de branco, a cultura foi se extinguindo, porque nós não podíamos falar que nós éramos cachichós. Nós tínhamos duas condições. Ou você falava que era cachó, era expulso, assassinado, ou aceitava a condição dos dominadores e passava a ser escravizado. Essa história, ela foi se perpetuando por muitos anos, por séculos, e veio expulsando os indígenas do território. Então, era localizado ali mais na região onde é o Pompeu hoje, e veio chegando para a margem do Rio Pará, até passar aqui para o município de Martinho Campos e se estabelecer aqui. E foram muitos anos desse jeito. Foi só a partir de 1980 que os cachichós resolveram que eles não aceitavam mais ser expulsos das suas terras, do mínimo que restou. Então, a partir dessa época, teve um conflito de terras entre os índios cachichós e os fazendeiros localizados em Pompeu. Então, a partir daí, os cachichós resolveram falar, resolvendo se posicionar. Não, essa terra é nossa, é nossa por direito, e nós queremos permanecer nela, queremos viver nossa cultura sem ter medo e sem correr de ninguém. Então, meus antepassados, eles começaram a procurar os órgãos que poderiam ajudar. O primeiro contato que se teve foi com o pessoal que representa da Igreja Católica CPT. Eles vieram aqui porque acreditavam que era um conflito fundiário, então, que era de posse de terras. Mas, na época, foi a primeira vez que o cacique de Jaume falou com eles, recebeu aqui na comunidade e falou, olha, a gente não pode falar, mas nós não somos posseiros, nós somos índios, nós somos índios cachichós, só que nós não podemos nos pronunciar. Então, a partir desse momento, veio um representante do sindicato dos produtores rurais, dos trabalhadores rurais de Pompeu, e falou, então, a situação de vocês é outra. A partir daí, a gente tem passado, passou por um longo processo de reconhecimento com o povo indígena, cachichó, que só se deu no ano de 2001, a concretização desse processo de reconhecimento com o povo indígena. E só a partir, então, a partir daí, do reconhecimento, nós começamos a lutar pelos nossos direitos garantidos na Constituição, que foi saúde, educação, e principalmente uma luta que a gente vê constantemente é pelo território. Só no ano de 2013, que nós tivemos, publicado no Diário Oficial da União, o reconhecimento do nosso território como território indígena cachichó, comprovado através de processos antropológicos, estudos, que esse território, que nós não ocupamos, que nós não temos terra demarcada, é realmente um território indígena, comprovada essa presença indígena dos cachichós nessa região. Olha, eu acho muito importante falar sobre a questão do território, porque para nós indígenas, o território é o nosso maior desejo, o nosso maior anseio. O Carlos colocou ali a história dos povos indígenas, e é assim, eu até falo que é engraçado, não engraçado, mas que quando você discute história indígena, independente se é cachichó, se é pataxó, se é xacriabá, se qualquer povo no Brasil ou em qualquer região no mundo, eu acho que a história é a mesma. Foi uma história de dominação, não sei porquê, que sempre achavam que tinham o direito de chegar, expulsar, de matar, e a nossa busca é incessante pelo território, que é nosso, por direito, a gente tem comprovado em toda a história, mas a gente precisa ficar nessa luta, debatendo, discutindo, correndo atrás o tempo inteiro, por algo que é nosso. E quando, agora em 2020, que chegou a questão da pandemia, que é o assunto que nós estamos discutindo, o território, o direito ao território, ele vem como um dos maiores fatores que propagam a pandemia dentro das comunidades indígenas. No caso dos cachichosos, do meu povo, a gente não tem um território. Então, aqui, é dar acesso, passa dentro da nossa comunidade, dar acesso ao Rio, ao Rio Pará, que é muito visitado por pescadores, por pessoas que ficam acampando. Então, a gente não consegue ter um controle de quem entra no nosso território. Então, como nós vamos nos proteger, como nós vamos ficar isolados, se nós não temos nenhum território para nos isolarmos? Nós somos, atualmente, 26 famílias que vivemos em um espaço de uma média de 12 hectares. Então, é um espaço muito pequeno, a gente não tem onde plantar, a gente não tem como viver, porque nós não temos território. Então, quando a gente vem discutir essa questão da pandemia e os povos indígenas, principalmente para os povos que não têm território demarcado, que não têm esse controle sobre quem vai ficar, quem vai entrar nesse território, torna-se uma questão muito difícil para você combater e se proteger. E eu também tenho essa visão, vivo essa realidade, que hoje, na minha aldeia, nós somos duas aldeias, na verdade, Capão Zezim, que está no município de Martim Campos, e a aldeia Fundim, que está no município de Pompéu. E somos uma média de 98 pessoas nessas duas aldeias. Se tivermos um contaminado de Covid-19, os outros 95 vão ser contaminados também. Por essa relação, por esse estilo de vida que a gente tem. Eu estou aqui na minha casa agora, e eu não moro em Ocas, porque eu não tenho nem material para me construir uma Oca, na verdade. Eu estou aqui, e a minha prima, que mora aqui do lado, ela está ouvindo tudo que eu estou falando, porque a gente mora muito próximo, e compartilha tudo, e compartilha alimento, e compartilha utensílios. A nossa vida é compartilhada, porque nós vivemos em comunidade, a gente vive um pelo outro. Então, estamos numa situação complicada com o Covid-19, porque não temos controle de quem vem, a nossa comunidade, porque não somos donos do nosso território, e também não temos espaço para garantir a nossa sobrevivência, no geral, como um todo, porque nós precisamos de alimento, nós não temos espaço para plantar tudo o que nós precisamos. Então, nós precisamos das cidades, às vezes precisamos sair, nos deslocar. Então, fica nessa situação, nessa questão. E analisando, voltando nessa questão de toda a história, tanto a história indígena brasileira, eu acho que ela é muito triste e muito ingrata, porque como que os povos indígenas têm que deixar o que é seu, têm que se esconder, e têm que lutar constantemente para garantir uma vida digna, é uma vida digna para os nossos parentes. E ainda tem essa questão dessas pandemias que vêm, dessas doenças, quantas lideranças que a gente perde, porque a história indígena, ela vive na memória das nossas líderes, das pessoas que tomam conta da nossa comunidade. Então, a cada perda que a gente tem, a cada pessoa que se vai, aquilo ali é uma parte da história, uma parte da memória que tenta passar de geração em geração, mas quando um se vai, devasta uma comunidade inteira, um líder, uma pessoa que sabe o caminho, passa conhecimento, que cuida. Então, a pandemia que eu estou vivendo agora, porque já aconteceram outras, mas que eu não tive presente, eu vejo o quanto ela prejudica essa vida em comunidade, o quanto ela consegue prejudicar uma comunidade inteira e colocar em risco. Nós aqui, na comunidade Cachó, a gente está evitando o máximo de sair daqui, mas como a gente não tem controle com quem pode vir, quem pode entrar, a gente fica, assim, com muito medo. Evitamos, estamos tentando fazer tudo virtual, mas não é tudo, né? Principalmente porque nós gostamos muito de acolher, né? Nós gostamos muito da presença humana dessas pessoas, nos rituais, a gente precisa desse calor humano que existe entre nós. Então, nós estamos vivendo, assim, uma situação complicada, está difícil, está difícil esse enfrentamento, essa questão. E, Zé, você quer falar sobre alguma coisa específica? Pode pronunciar aí. Podemos combinar de você voltar depois, tem algumas perguntas, a Lavinha, por exemplo, aluna do sétimo ano, lá do CPEP, né? Está fazendo algumas perguntas, mas eu estou sugerindo que você volte depois, então, para estar respondendo essas questões. Pode ser? Então, a gente podia combinar isso, né? E a Lavinha tem insistido aqui nas perguntas, nos comentários, Lavinha, logo em seguida, a gente ouviu o Maico, a gente retoma aqui, eu anotei as suas questões e a gente retoma, tá? Esse diálogo, né? Eu agradeço muito a presença da Letícia e é emocionante ouvir a Letícia dizer quando ela diz em forma de pergunta, né? Eu não sei por que eles se acharam no direito de nos destruir, no direito de nos matar, no direito de nos expulsar de nossas terras, né? Quando a Letícia disse isso, eu fiquei me lembrando do Gregório Duvivier que, num diálogo com o Ailton Krenak, que é uma das grandes lideranças, um dos grandes intelectuais brasileiros e é uma liderança indígena, né? Ele disse que a chegada dos europeus à América foi a invasão de um modo de entender o mundo, né? Não somente a invasão de uma terra, mas a invasão de um modo de entender o mundo. Um projeto de transformar tudo que está na terra em lucro e exterminar tudo que estiver em cima dela atrapalhando a conquista do lucro, né? Infelizmente, é um pouco isso que a gente tem visto, né? O indígena, ele é visto pelos madeireiros, pelos garimpeiros e por outros grupos como um empecilho para a conquista do lucro, né? E, infelizmente, a guerra que os indígenas vêm enfrentando há 520 anos tem a ver com isso, né? Música 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 A pandemia tem transformado as relações de trabalho principalmente no âmbito da educação. São muitos os desafios que os professores enfrentam diante das atividades pedagógicas virtuais e a utilização de novos recursos e instrumentos. E, muitas vezes, isso interfere na saúde mental, trazendo limitações diante da realidade. Nesse contexto, Roberto William Dantas, pós-graduando em Neuropsicologia, escritor, poeta e psicólogo clínico, nos falará sobre educar para viver os desafios dos professores diante de novas práticas pedagógicas e a reorganização do modo de ensinar na pandemia atual. Música Música Olá, meu nome é Roberto, sou psicólogo e atuo aqui em Divinópolis. com atendimentos clínicos. Hoje, eu vim trazer um tema muito importante que já faz parte da minha trajetória de trabalho, que é palestras, envolvendo saúde e educação. Hoje, principalmente, eu queria trazer um tema que é tão emblemático, que é tão difícil de dizer, porque está envolvendo a todos nós no meio da pandemia. e hoje, a gente precisa relacionar um pouco os desafios que cada um está enfrentando e hoje, principalmente, eu vou citar os desafios do professor na atualidade, como esse professor está se adaptando a essa nova realidade pedagógica, aos desafios que a própria formação, que o próprio processo de educação exige, que é tão fluido, flexível e vai trazendo novas dimensões para se trabalhar. Minha formação hoje é em neuropsicologia, então, isso me ajuda a entender um pouco os processos neuropsicológicos de saúde que acometem cada pessoa, principalmente com o professor que está lidando com uma gama de tarefas, cobranças e atividades para dar conta de toda essa dificuldade que a gente está vivendo de adaptar o ensino, que já estava com um processo de desenvolvimento e agora houve mudanças que são cruciais. É importante a gente falar que existem dimensões que estão envolvidas nesse meio atual, que é a pandemia da Covid e nela todos tiveram que se reinventar, encontrar alternativas para lidar com esse mal-estar e adaptar-se e nós somos seres para adaptação mesmo, a gente está lidando com o momento que exige de nós o enfrentamento. As principais mudanças e desafios que eu percebo e que é importante trazer é a nova jornada baseada em aulas virtuais. Os professores hoje estão trabalhando de forma mais remota, trazendo alguns desafios importantes, que é adaptar aquele ensino que já estava embasado, que já estava organizado dentro do modelo presencial e hoje ele tem que se adaptar a um modelo virtual, que é o que? Para muitos é desafiador, porque exige comprometimento, exige adaptação, exige uma fluência digital para aprender a lidar com os mecanismos que a gente tem e isso pode aparecer dentro da própria formulação de trabalho com o telefone, com a internet, com o computador, são usos que antes eram remotos e agora estão no nosso cotidiano cada vez mais fortes, são novos instrumentos que a gente agora está precisando utilizar ainda mais. Um dos desafios que a gente vê, que o professor tem enfrentado hoje, é aliar a educação com a tecnologia, trazer um conhecimento dentro do processo do projeto pedagógico que as instituições de educação, os municípios estaduais e o Estado promovem como um direcionamento. Alinhar esse modelo faz dos professores adquirirem um novo projeto de trabalho que exige muito, que é a adaptação de um ensino que antes era em sala de aula presencial e agora está assim um processo de transformação e de forma rápida, pois não deu tempo de haver uma organização muito bem pontuada. Os alunos estão em casa e hoje o professor lida com tudo isso. São muitas horas às vezes para a pessoa, para o profissional, o professor, se adaptar, muitas reuniões, tudo muito dinâmico para oferecer um ensino dentro do que a escola pode propor, dentro do melhor que ela pode adquirir. E os professores têm lidado com essa realidade porque a mudança de estratégia, de formas de oferecer o seu ensino estão sendo desafiados por um novo modelo que é novo e está sendo transformado a cada dia, exigindo muito desse profissional, o que às vezes pode trazer um sofrimento que vai muito além do sofrimento que todos nós estamos passando. É um sofrimento que está alinhado à prática docente, à prática do educador diante desse momento de pandemia, buscando reinventar-se, que é um dos projetos, um dos caminhos que a gente pode pensar. Nesse meio, a gente percebe muito a ansiedade, né, gente? Muitos de nós estão ansiosos, já vivenciávamos muito esse sentimento de ansiedade que é inerente ao ser humano, todos nós passamos ou iremos ou teremos ansiedade. A pandemia trouxe isso mais pontual e o professor diante de tantas tarefas, de tantas obrigações institucionais, municipais, que é dentro do seu próprio exercício de trabalho laboral, isso tem exigido muito e dado muita ansiedade para dar conta desse projeto, para dar conta desse movimento, dessa adaptação, dentro da realidade de cada aluno, dentro do que cada professor, direção, consegue articular. E isso é algo que é muito pontual para a gente pensar como lidar com essa ansiedade, como está a saúde mental desses professores. Minha provocação é um pouco nessa linha, tá, gente? Pensar esses desafios que a gente está vivendo. E a gente sabe que a ansiedade tem vários sintomas, que envolve taquicardia, irritabilidade, então a gente está imerso nesses desafios. O professor, né, dentro do que ele tem vivido, tem encontrado, e isso eu falo dentro da experiência que eu tenho com professores, de palestras, com essa troca que eu já desenvolvo junto com eles, eu percebo que tem uma dificuldade mesmo em dar conta de toda essa demanda, de todo esse desafio, que não tem também previsibilidade. Às vezes, a ansiedade é uma forma da gente se preparar para algo que está vindo. A ansiedade é isso, né, preparar-se para algo, o corpo, só que às vezes a gente não sabe o que vem, tá tudo muito incerto, a educação tá passando por um momento de transição, e isso tem deixado os professores mais adoecidos, mais preocupados, e mais vulneráveis também. o que não nos coloca só nesse lugar de dificuldade, mas também de possibilidade, porque toda a transformação, todo o processo de mudança exige de nós um movimento, e é possível quando a gente toma consciência do que está acontecendo conosco, do que a gente pode desenvolver nessa nossa realidade, e isso é algo crucial para a gente pensar. na educação a gente sabe que existem várias esferas, é o Estado que regulamenta as instâncias das políticas, a direção, a relação aluno-comunidade, família, então todos estamos envoltos nisso. Pensar a saúde do professor, pensar nos desafios da tecnologia para enfrentamento, para dar conta dessa nova habilidade, dessa nova forma de fazer e trazer conhecimento aos alunos, levar o conhecimento, é algo que está sendo bem desafiador, e pensar isso nos ajuda a refletir o que podemos fazer também no auxílio, as famílias auxiliando o ensino e os professores também tentando adaptar-se cotidianamente. É algo que a gente tem que pensar dentro desse processo de adoecimento, que também pode já estar acontecendo bem antes de tudo isso iniciar, e esse aspecto é algo muito crucial para a gente pensar, você professor, família, todo mundo que está imerso no processo dessa pandemia e das implicações que ela teve, das reformulações que a gente nem teve tempo de preparar, mas já estamos aqui, então vamos todos trabalhando na busca de um processo mais transitório que possa dar conta de todo esse mal-estar e das possibilidades também, porque aqui eu estou trazendo um pouquinho inicialmente as dificuldades e os desafios, mas tem muita coisa que a gente pode pensar como um projeto, um processo interessante para os professores, principalmente quando a gente entende que quando a gente tem que desenvolver habilidades em mídias tecnológicas, sociais, o uso de aplicativos, isso nos mostra o quê? Que são habilidades que a gente desenvolve e essas habilidades elas vão ficar mesmo após a pandemia, todo o aprendizado que a gente traz, que a gente constrói, eles vão ficar e isso é um ponto positivo da gente pensar também possibilidades diante da pandemia, diante desse desafios, a reinvenção das atividades escolares, às vezes pensar que é possível trazer um ensino diferenciado, embora a gente não tenha escolhido vivenciar a pandemia, mas ela também trouxe criatividade para dar conta dessa demanda e os professores estão imersos nisso, nem sempre é fácil, mas eles estão buscando fazer o melhor porque a missão do professor é trazer o conhecimento é acreditar na educação, então embora não esteja no modelo anteriormente adaptado, mas próximo da realidade vivida, agora ele é possível contextualizá-lo numa dimensão tecnológica, a descoberta de aptidões, às vezes o professor aprende que dá conta de gravar vídeos, fazer atividades de forma diferenciada, inserir outros meios de comunicação, isso denota um caminho muito interessante, porque aí a gente vai se descobrindo também, como esse professor consegue lidar com a câmera, com o envio dos vídeos, isso é muito bom para a gente pensar o quanto que às vezes a gente não se permitia desenvolver algumas habilidades e agora a gente consegue aproximar também do mundo do jovem, do estudante que já está muito inserido nas mídias sociais, que já está nesse mundo tecnológico muito mais que alguns de nós e isso denota essa busca mesmo de desenvolvimento que é muito rica, que pode agregar muito para as pessoas desenvolverem o seu processo e reconhecer, né gente, diante desses desafios, eu colocando um pouquinho desse desenvolvimento, a gente pensar nas possibilidades, a gente também pode pensar no reconhecimento do que a gente está sentindo diante disso, da gente conhecer como a gente reage a situações adversas, quais são os sentimentos que a gente está vivenciando, como a gente pode respeitar e construir possibilidades no que a gente vive, cuidar do nosso lado que não é professor, que a gente tem vários papéis que a gente desempenha na sociedade, às vezes cuidar do lado pessoal também, cuidar um pouco, separar o tempo para a família, isso tudo vai ajudar porque temos papéis, pai, filho, professor, lado profissional, pessoal, mas a gente às vezes precisa cuidar de um desses lados porque cuidando de um dos lados que a gente tem, a gente consegue auxiliar o todo, se eu cuido da minha vida pessoal, a minha vida profissional também vai reverberar de forma positiva e isso é algo que a gente vai construindo para perceber as mudanças, cuidar de si mesmo, entender que esse momento não foi escolhido, mas pode ser uma porta, uma possibilidade de desenvolver algo, de entender como a gente consegue viver, desempenhar nossas atividades, eu acho que isso é crucial para pensar a educação do professor, de pensar todos os desafios que ele tem, uma frase que eu gostaria de trazer da Clarice Lixpector é só há uma coisa na vida que precisamos aprender e ninguém ensina isso nas escolas, a capacidade de suportar, então eu acho que é um pouco disso, a gente suportar um pouco essas dificuldades e transformar a nós mesmos, o meio educacional, a forma de ensinar, porque ensinar é uma arte e ela vai ser a arte independente da forma, a gente vai descobrindo isso usando o que a gente tem de positivo, o que a gente tem de melhor no desenvolvimento, a tecnologia é um desafio na vida do professor, nas práticas laborais, mas ela pode ser também um aliado quando a gente começa a conhecer, desenvolver e melhorar o nosso ensino enquanto profissional, é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, gente, até mais. Até mais. No Conectados com a Cultura de hoje, conheceremos a professora especialista em educação musical, Ediliana Dili Vieira de Castro. Ela atua como professora na Escola Municipal de Música, Maestro Ivan Silva, em Divinópolis, nos cursos de musicalização infantil, piano e teoria musical. e é coordenadora do canal Musicalização Infantil Ediliana no YouTube e conta com mais de mil inscritos. Ela apresenta propostas de atividades lúdicas que estimulam o ritmo, a coordenação motora, a lateralidade, a concentração e a memorização. Vamos assistir e aprender um pouco mais sobre as maravilhas deste mundo musical. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ediliana Dili e eu trabalho na Escola Municipal de Música aqui do Divinópolis. E hoje eu trouxe aqui algumas brincadeiras muito interessantes que eu realizo aqui com as minhas crianças na Escola de Música. São brincadeiras que nós realizamos dentro do curso de musicalização infantil. A importância da música na vida de cada um de nós é enorme e para a criança também ela está em fase de construção dos seus conhecimentos e com essas brincadeiras nós interagimos e nós nos desenvolvemos a cada dia. Para essa brincadeira nós iremos trabalhar com as figuras geométricas com cores diferentes e nós iremos usar uma canção. E essa canção é o sítio do seu Lobato. Então, vocês vão estar ouvindo a canção e eu vou estar fazendo o movimento e aqui eu tenho uma convidada que é a minha filha ela vai estar fazendo o eco dessa brincadeira. Com essa brincadeira nós estaremos trabalhando a nossa coordenação motora também a nossa memorização que é tão importante, não é? A música ela vai te ajudar tanto por elas pelo conteúdo musical mas também para as outras matérias porque o nosso cérebro é desenvolvido cada vez mais quando a gente estuda questões musicais. Então, veja essa atividade que legal! e aí Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau. Vamos! Vamos! A escola municipal Raio de Sol está completando 32 anos no mês de agosto. Essa escola, cheia de encantos, está superando desafios. E mesmo em tempos de distanciamento social, sua equipe de profissionais se uniu aos pais para fortalecer as atividades remotas e está sendo um sucesso. Tenho certeza que, assim como nós, você vai se encantar pela escola Raio de Sol. Vamos assistir a um vídeo sobre o trabalho dessa escola, contando uma história de amor, carinho e dedicação à educação especial em nosso município. Olá! Eu sou a Carla Rabello, diretora da Escola Municipal Raio de Sol, escola de ensino especial. No mês de agosto, estamos completando 32 anos de funcionamento. Hoje, a escola atende 53 alunos, sendo que 36 alunos ficam no contraturno da escola para os atendimentos especializados e para as oficinas terapêuticas. Atendemos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental. Hoje, contamos também com a colaboração de toda a família em tempos de pandemia. Muitos alunos já passaram por aqui. Muitos funcionários já passaram por aqui. E hoje, eu gostaria de convidar a vocês para conhecer a nossa Raio de Sol. Muitos funcionários já passaram por aqui. Meus amigos e minhas amigas, me chamo Tiago Fernandes Teixeira. Sou um ex-aluno da Escola Municipal Raio de Sol. Com muito orgulho, venho aqui contar e falar um pouco da importância da Escola Raio de Sol para a minha vida. Ingressei na escola no ano de 1991. Lá estudei no ano de 1991 e 1992. Quem fez a minha matrícula, incentivou minha mãe a fazer minha matrícula na escola, foi a saudosa dona Margarida. Eu tive na Escola Raio de Sol, como professores, a dona Cleusa, a Ariane e a Sandra. Foram pessoas fundamentais que colaboraram com o crescimento e o desenvolvimento da minha vida. Música Vem para ela, que estudou por mais de uma década no Raio de Sol, venho parabenizar e agradecer. Vem para ela, que estudou por mais de uma década no Raio de Sol, venho parabenizar e agradecer. Vem para ela, que estudou por mais de uma década no Raio de Sol, venho parabenizar e agradecer. Vem para ela, que estudou por mais de uma década no Raio de Sol, venho parabenizar e agradecer. Se eu não me engano, o Raio de Sol me ajudou muito. Eu tinha problemas com locomoção e defasagem na aprendizagem. Não só eu, como meu irmão também estudou lá no Raio de Sol nesse ano, junto comigo. Agradeço muito a toda a equipe do Raio de Sol por ter estudado lá e toda a ajuda que eles deram a gente. Meu nome é Selma, sou professora de português e arte na Escola Raio de Sol e é um prazer, um privilégio fazer parte da família Raio de Sol, que nesse mês de agosto completa 32 anos de serviço pela educação pelos direitos da pessoa com deficiência. Aqui é uma escola que prioriza o respeito às diferenças, às individualidades e favorece a aprendizagem de todos os alunos de uma maneira bem prazerosa, levando os alunos a ler a vida de uma forma capaz de responder às suas necessidades. Cada um tem seu jeito e assim a gente vai educando os nossos alunos de uma maneira bem feliz, bem criativa. Parabéns Escola Municipal Raio de Sol, parabéns profissionais, diretores e todos os que trabalham lá com muito amor. Há 25 anos trabalho na Escola Municipal Raio de Sol, amo todos os funcionários, alunos e sinto muita saudade de todos que passaram por aqui. Oi gente, eu sou a Patrícia, eu trabalho na Escola Raio de Sol há 13 anos e estou muito feliz nessa escola, adoro trabalhar, adoro os alunos. Obrigada Raio de Sol por ser na minha vida fonte de saber e crescimento pessoal. Nessa singela homenagem a palavra gratidão é pouco para demonstrar o afeto, esse sentimento de afeto pela Escola Raio de Sol. Que é uma escola de educação especial, né, pra comemorar essa nova conquista da escola, que todo dia tem uma nova conquista, que é a superação. Bom, eu sou a Glorinha, este ano vim fazer parte da família Raio de Sol. E queria dizer também que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, que possam vir vários anos aí, que eu posso estar junto com vocês nessa caminhada. Parabéns! Parabéns família Raio de Sol, tenho muito orgulho de estar com vocês, 25 anos com essa família maravilhosa. Sou a Titi Ertida, professora de inglês da minha querida Escola Municipal Raio de Sol. A nossa escola também é espaço de afeto, vivência e emoção. Me orgulho de fazer parte dessa equipe que transforma a minha profissão em uma missão. Gratidão! Sinto feliz, realizada e orgulhosa de trabalhar nessa escola. Toda equipe escolar tem um olhar diferenciado e desenvolve um trabalho que reconhece diversidade humana. Ensinamos e aprendemos com o outro, valorizamos os saberes, os conhecimentos de todos, promovendo assim a aprendizagem dos nossos alunos. Para mim, Raio de Sol é a escola do aconchego, do amor, da união. É a escola do abraço apertado, onde nossas crianças são o maior gracinha. É um prazer poder fazer parte da equipe dessa escola. Parabéns a todos que um dia contribuíram com essa escola. Ex-funcionários, ex-alunos. A união do aconchego, do amor, da união do aconchego, do amor, da união do aconchego, do amor, da união do aconchego. Parabéns a todos que um dia Adriana. Parabéns a todos que um dia contribuíram com essa e-mail. Faliento quanto é gratificante participar e ver a evolução dessa escola. Meu nome é Adriana, trabalho na Escola Municipal Raio de Sol, desde 1991. Parabéns pra você! Viva o Raio de Sol! Parabéns, Raio de Sol! Estou aqui hoje pra dizer que amo trabalhar nessa escola e sei o quanto nós fazemos a diferença na vida de nossos alunos. Trabalhar ali é exercer a docência com excelência e com carinho e com amor. O que dizer do Raio de Sol? Falar do Raio de Sol é falar da minha vida. Há 30 anos atrás eu entrei aqui no Raio de Sol, uma menina começando a vida. E aqui eu aprendi tudo que eu sou hoje. Foram momentos marcantes que eu passei aqui dentro. Nosso Deus! É até difícil de falar, a emoção vem à tona mesmo, porque foi muita história. Foi aqui que tudo aconteceu na minha vida, que eu aprendi a ser gente, que eu aprendi a ser profissional. Foi aqui que eu assumi várias coisas. Nos últimos seis anos eu assumi a direção dessa escola. Foi um momento assim onde eu sofri muito, mas cresci muito, aprendi muito. E eu tenho muito orgulho dessa escola, de fazer parte disso aqui. Isso aqui é a minha vida mesmo. Minha própria família fala que eu amo mais essa escola do que eles. Mas não é. Eles também aprenderam a amar essa escola com tanta intensidade, que todo mundo é envolvido em tempos de pandemia. Mesmo em novo tempo, nosso trabalho não parou. Nós desenvolvemos um trabalho com tanto carinho, com tanta dedicação, que a gente consegue chegar em todas as famílias. Então, esse é o momento de agradecer, de gratidão mesmo, pela existência dessa escola e por eu fazer parte dela. É a minha vida. Beijinhos, raio de sol. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho, você pode retirar, toda flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Que saibamos viver. Que saibamos fazer a nossa parte. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto